Música Você me ensinou e me criou Te amo por toda a vida E assim será o nosso grande amor Seu sorriso especial Esse jeito tão legal Que me tira do normal Mãezinha tão querida E me sinto a envolver Quando falo com você E sempre, sempre tem razão Me acalma o coração Música 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 Mãe, eu só tô bem aqui pra dizer Não importa o que passe, eu só amo você Tudo em ti expira emoção Eu não posso perder esse amor Meu perdão Minha mãezinha querida Você me ensinou e me criou Seu sorriso especial, esse jeito tão legal Que me tira do normal Mãezinha tão querida Quando falo com você e sempre, sempre tem razão É calmo o coração Simbora! Mãezinha tão querida É calmo o coração É calmo o coração Simbora! Simbora! Eu queria saber Mãezinha tão querida Mãezinha tão querida